Hoje quero lhe presentear com uma borracha para apagar tudo o que te desagrada, um sabonete para tirar marcas ruins do dia a dia, uma tesoura para cortar tudo o que te impede de crescer, um frasco transparente para conservar os teus sorrisos, um cofre para guardar lembranças construtivas e edificantes, um relógio para mostrar a hora de amar e um filme para recordar os momentos mais felizes da sua vida. Bom fim de ano, Feliz Natal, ótimo ano novo, são os votos do SimTapes. Desde quinta-feira, 16 de dezembro, a Delegacia de Polícia de Tapes conta com o reforço de oito policiais civis. Segundo a delegada titular da Delegacia, Liliane Kram, esse efetivo faz parte da Operação Verão da Polícia Civil. Com a chegada dos servidores, foi possível a retomada dos plantões da Delegacia de Tapes, não sendo mais necessário, em caso de ocorrência, o deslocamento até a cidade de Camacuã. Além disso, a delegada afirma que os processos dentro da delegacia serão otimizados, dando mais agilidade ao serviço. O efetivo deve permanecer na delegacia até o mês de março, quando termina a Operação Verão da Polícia Civil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto